Vamo que vamo, Brasil! E olha, estamos bem soltinhos aqui no Receitas na Ponta da Língua, descobrindo um montão de preparos e tá vindo diretamente dos áudios que vocês estão enviando. E ó, tem um quentinho aqui pra gente escutar. Vamos ouvir? Oi, pessoal! Caroline de Curitiba. Oi, Caroline! Pra passar pra vocês uma receita inédita. Aliás, eu tô aqui pra quebrar tabus, porque a minha receita vai macarrão e atum. Por que não atum no macarrão, gente? Não é uma receita de família, não veio de parentes, veio de um dia que não tinha nada no meu armário. Só latinha de atum, molho branco e um macarrãozinho. Ah, Caroline! Eu amei! A sua sinceridade é sensacional. Realmente tem dias que fica assim mesmo, né, minha gente? E aí, a gente faz o quê? Inventa! É claro, o brasileiro é criativo! Pô, povo criativo é o brasileiro! Quero ver o que vai sair desse áudio. Continua, vai! Então, macarrão com molho de atum. Anota aí. Você vai refogar uma cebolinha no azeite, enfim, o que você tiver, com alho. Aí você joga o atumzinho. Eu gosto do atum ralado, que dá mais fácil, já dissolve rapidão. E aí você pode jogar teus temperos que você quiser. De repente, um manjericão que você tem no quintal, uma pimenta, um salzinho, né, não dá pra esquecer. É o meu tipo de receita. Comida feita em casa também é experimentação, viu? Quem mais faz assim? Joga uns pedacinhos de tomate também, que fica bacana. E por último, você joga creme de leite e um queijinho ralado. Gente, fica massa! E aí, quando terminou de cozinhar o teu macarrão, lembrando que você pode usar qualquer massa. Que seja parafuso, pode ser o pene, enfim, desde que seja da marca Galo, porque essa parte não precisa nem ensinar, né? Ah, isso aqui me pegou, hein? Arrasou, Carol! Olha, eu é que não vou perder a oportunidade de falar disso aqui. Você, cozinheiro, se liga nessa dica, hein? O seu macarrão, não importa qual tempero, sabe o que ele precisa? Ele precisa ser soltinho, delicioso, aquela massa que dá gosto de ver. Isso é o quê? É galo, né? A Carol já deu a letra aqui. E aí, você mistura tudo, serve, é chique, é gourmet, é bacana e é um sucesso aqui em Curitiba. Ai, de novo, eu quero ser amiga da Carol. Eu amei, sério, obrigada, Carol, obrigada pela receita, guria! E aí, será que mais alguém faz essa receita por aí também? Vou confessar que eu já comi macarrão com atum, viu? E eu gostei! E se você tem uma receita tipo essa, sabe? Daquele jeitinho, daquele jeitinho que só você faz, uma invenção particular, manda o áudio aqui pra gente que nós vamos amar fazer por aqui. Tchau e até o próximo áudio! Tá esperando o quê? Manda o áudio pra gente! Tchau e até o próximo áudio!